No local da denúncia, os policiais encontraram 26 galos presos em caixa de papelão, sendo que 12 estavam feridos, e todos sem água e sem qualquer alimento. Foi acionada uma equipe especializada do meio ambiente que coordenou a atuação no local. A perícia técnica também compareceu e realizou os trabalhos de praxe. A Polícia Militar apreendeu dois veículos utilizados pelos autores, 28 esporões, uma pinça cirúrgica, uma máscara para galo, um rolo de linha de nylon, um canivete, um antibiótico, uma seringa e cinco transportadoras para galo. Quatro pessoas com idade de 54, 42, 45 anos e uma mulher de 30 foram presas em flagrante delito e conduzidas à Delegacia de Polícia Civil de Poços de Caldas.